Ibirapê Canupitur Brasil Ibirapê em Tupi Guarani significa caminho das árvores. O Canupitur Ibirapê proporciona ao praticante a oportunidade de observar a vida selvagem na perspectiva dos pássaros, ou seja, na copa das árvores. É possível observar diversos tipos de plantas e animais. O Canupitur Ibirapê permite a prática do arborismo em diversas travessias por cabos de aço instalados em árvores nativas de várias espécies. As travessias levam a plataformas instaladas nas árvores em alturas que variam de 10 a 20 metros, com total segurança para o praticante, que conta com todos os equipamentos de segurança e acompanhamento de monitores experientes durante todo o percurso. Você tem ainda a magnífica visão do Rio Formoso, um dos mais cristalinos do Brasil. Arborismo, aventura, emoção e natureza.